Era quatro e meia, passava um pouquinho, um fosco clarinho rasgava o varjão Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora, o mundo lá fora me espera paisão Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catei O trem deu partida, suqueou bruscamente, ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra adiante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu no trem na corrida, ouvi as latidas do velho sultão Um certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão Me disse também num jeito cortês, é a primeira vez que deixo o sertão Perdi seu conselho e ele me disse, seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou, o tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pais avistei Desse como ouvido abracei ele e ela, e a mala amarela meu filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem, pra não passar fome a mala eu vendi Que pena, que pena era a minha lembrança, que eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou Que pena, eu vou esquecer, a minha lembrança é você e você já voltou Obrigado.